Ok, boa noite para você que ligou o seu rádio agora, você está na Lírio dos Vales, já são 20 horas e 21 minutos e aí nós vamos prosseguir com o programa Teshuva, Teshuva significa retorno na língua hebraica Bom, nós estamos aqui discorrendo um assunto, vamos aprofundar um pouco, só fizemos um início, um pequeno comentário eu vou estar lendo o texto de Deuteronômio, Devarim, César, capítulo 34, versículo 6, fala assim e ele, no caso é Moisés, ele foi sepultado no vale, diante de Beite Pior, na terra de Moab, mas até o dia de hoje ninguém sabe o local de seu túmulo, está falando do servo de Deus, Moisés, Moisés a morte dele, a misteriosa morte e consequentemente o mistério do seu sepultamento e a Bíblia relata a morte e o sepultamento aí o cara vai dizer assim, mas está escrito é verdade, é verdade porque está escrito, o cara quer uma resposta talvez literal do que está escrito que os judeus fizeram uma marcha fúnebre no deserto ali, um cortejo fúnebre porque Moisés havia anunciado a sua morte, sua partida que o Eterno disse para ele que ele fosse lá, colocasse Josué à frente do povo e depois ele subisse ao cume do monte ali então, ao anunciar a morte dele, o povo ficou sabendo e acompanharam ele nesse cortejo fúnebre como você falou aí, os 70 anciãos estavam ali presentes, que era a liderança o Sinédrio, o Sinédrio, o nosso Arredrim é o Sarredrim, e o seu sacerdote estava lá também seguiram o cortejo, chegaram no monte, no local designado pelo Eterno que ele deveria voltar ali para assim morrer e agora toda a vida o povo ficou na base do monte nunca o povo subiu é o que o Fábio Joséfo cita também, que diz que o povo foi chorando era a morte, né? era a morte dele, com certeza os caras iam saltando fogo e diz o relato histórico de Joséfo, nesse cântico fúnebre que Moisés estava fazendo porque as pessoas não entendem que o sepultamento foi algo, ele foi vivo, né? até o local do seu sepultamento é o único que foi vivo que foi vivo e o povo chorando antes de morrer exatamente é uma coisa até hilária isso é muito interessante, a gente conheceu um pouco a tradição porque a gente vai até entender o texto bíblico que existe no caso um paradoxo e diz Joséfo no relato que ele pediu para o povo até aqui, sobe aqui, isso vai subir comigo os 70 anciões e o sumo sacerdote e foi o que aconteceu, né, bispo? correto, aí o Joséfo diz que quando subiram lá aí chegam a um determinado lugar que era apenas para Moisés prosseguir dali em diante exatamente porque o senhor queria ele exatamente o senhor não queria o sumo sacerdote não queria nada ele queria Moisés assim como foi na nuvem no Sinai exatamente que Joséfo acompanhou, ficou à distância e depois sim ele entrou sozinho na nuvem a mesma nuvem o mesmo Deus exatamente uma mesma situação com o mesmo servo exatamente só que agora diferente porque em outras situações foi para dar o modelo do tabernáculo e falar com ele pessoalmente sim e depois agora é o final da 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 história de Moisés diante do povo de Deus é muito interessante isso daí a vista de todos que estavam ali próximo para ver aquele episódio dele ser envolvido naquela nuvem ali no monte isso é um escrito de Flávio Joséfo mas depois alguém não está ouvindo ele dizer mas eu não vi isso na Bíblia exatamente não tem na Bíblia mas existe no caso o paradoxo que fala que foi sepultado ali em Bente Peor mas não se sabe o local da sepultura como que você sepulta alguém fala o local e não sabe onde está a sepultura segundo a ideia e a orientação do Flávio Joséfo que os líderes de Israel precisavam dar uma resposta ao povo exatamente eles subiram com alguém que não voltou é alguém que ia morrer o relato histórico é tão fascinante porque diz que a nuvem envolveu ele e ele foi levado a um vale e a Bíblia cita um vale que cita um vale só que ela não não relata o local que estava a sepultura assim ela relata o monte o local do monte mas ninguém sabe a localidade ali a qual foi colocado o corpo e o que dá mais ênfase bispo na minha opinião eu creio que você também vai dar a sua opinião aí que você que é o palestrante hoje da noite não nós dois aqui é dupla duas testemunhas exatamente duas testemunhas e o que o que dá mais ênfase bispo da gente acreditar nesse relato histórico de Flávio José e tentar solucionar é que ele diz que Moisés foi transladado né e foi dito ao povo que ele morreu porque o povo não iria acreditar na sua no seu arrebatamento porque o próprio Moisés tinha anunciado a sua morte exatamente e o eterno queria matá-lo e ele ia lá cumprir a determinação do eterno isso é que é obediência exatamente até no último momento de vida aqui na terra né você obedecer numa situação tão crítica que é chamar pra morrer né bispo até queria aproveitar esse momento tão oportuno aqui e te fazer uma pergunta você crê que existe dentro dessa tradição nesse relato histórico uma conexão com o texto de Judas ali que fala que o arcanjo né Mírael né que só conhece como Miguel ele pelejou com o corpo a favor do corpo de Moisés ali sim lá no versículo 9 né exatamente de Erudá Judas ele pelejou eu justamente eu creio eu creio e tenho até uma também um ensino sobre esse versículo 9 de Judas que essa disputa era justamente do Moisés vivo é verdade porque disputar um cadáver então é não faz muito sentido né apesar que existe algumas vertentes bispo da tradição judaica diz que existe principados e potestades que agem em corpos mortos né eles tentam até explicar o conceito de Tahara que é a impureza ao tocar em corpos mortos referente a esses principados e potestades mas lembrando que é uma tradição não tem uma confirmação eu tenho uma outra vertente e creio que Moisés também estava vivo não faz sentido ele estar morto não agora a questão é o que a gente iniciou a nossa conversação aqui com os nossos ouvintes tratando lá de Mateus 17 o monte da transfiguração sim onde Moisés vem e Elias vem também exatamente e a gente falou o seguinte que o Kardeciso é o espiritismo de Allan Kardec eles falam que as pessoas podem se comunicar com os mortos e baseado justamente num texto como esse é que os caras colocam base para que você converse com o morto exatamente porque o cara fala assim está escrito que Moisés morreu ele é morto ou não é exatamente se está escrito que ele morreu então está chamando um morto para conversar exatamente então há uma contradição bíblica e a necromancia está sendo tratada exatamente aí é o que a gente tem que entender que se há se ao invés de uma morte física houve uma modificação de corpo e foi transladado igual Elias e Enoch então o texto de Mateus 17 suporta tranquilamente sem nenhuma contradição ou dizer que há erro na palavra dizer que Exu estava conversando com alguém morto exatamente já não é alguém morto exatamente são duas pessoas vivas inclusive bispo uma coisa muito interessante que nós podemos observar dentro do hebraico se nós observarmos o texto de Gênesis 1 verso 30 existe um texto chamado Nefshay Nefsh em hebraico é alma e ali no contexto a palavra Nefsh que pode ser tem outro significado em português que pode ser raiz pode ser garganta ou pescoço mas ali Nefshay Rai é algo vivo vem da palavra Hayah em hebraico significa vida que tem origem que tem a origem do verbo Hayah ou seja uma pessoa que respira então Nefshay alma vivente bispo está conectada a um corpo que respira e a mesma palavra Nefsh ela pode ser usada também no hebraico como uma Nefsh morta um corpo morto então nós trabalhamos com pressupostos dentro da Bíblia utilizando os originais que uma alma só tem conexão a vida quando ela respira ou seja não existe dentro de um corpo aquela de dicotomia no caso de platão que a pessoa se desprende da carne do corpo é o fantasminha é o fantasminha que sai do corpo geralmente os espíritos usam muitos conceitos neoplatônicos é por isso que eles chamam o fantasminha de volta à existência exatamente e outra coisa se agora partindo agora do jeito que está escrito da literalidade se o servo Moisés morreu e assim foi seputado como está escrito em Deuteronômio 34 6 nós temos que inventar uma história agora para poder fazer bonito em Mateus 17 exatamente e qual é a história o destino de quem morre ser seputado vai para o Sheol exatamente até Yeshua foi exatamente isso aqui não é ponto facultativo não é cláusula pétrea não se mexe até Yeshua desceu ao Sheol e sua sepultura morreu e Sheol foi muito mal traduzido por Jerônimo na vogata latina como inferno pois é e esse é o problema essa má tradução aí o povo fica alienado é inferno não estamos tratando a doutrina do inferno aqui para não ficar confundido mas apenas dando um tom aqui de etimologia de palavras de linguística daí por diante aí se a gente leva na literalidade que Moisés morreu e foi seputado então ele deveria estar no Sheol como todos que morrem estão sendo condenados ou salvo lembrando que Sheol significa cova ou sepultura sepultura justamente na sepultura se isso aconteceu com o servo Moisés para poder ele se apresentar com vida ali com Yeshua e Elias ele teria que ter sido ressuscitado ter recebido um corpo incorruptível imortal e ter descido na terra nesse corpo glorificado exatamente não é assim? exatamente porque de outra forma não se consegue e também o bispo se Moisés tivesse sido morto e depois ressuscitado para aparecer ali no monte da transfiguração Cristo e Yeshua não seria a primícia a primícia do dos que dormem então veja como uma coisa puxa a outra e vai começando a derrubar no efeito dominó as verdades exatamente porque Yeshua jamais poderia ser como você falou a primícia dos que dormem porque seria Moisés exatamente então a gente teria que inventar uma história nesse caso a gente teria que inventar uma história para a gente defender a nossa tese em relação ao espiritismo que usa muito no caso bastante esse texto então na minha opinião o bispo que é muito convincente a história de Josefus porque faz conexão com o texto de Mateus de 17 e o que me ajuda a confirmar o texto de Josefus é a contradição textual gramática confusa que existe ali lá em Judas no caso em Judas e também no próprio Deuteronômio 34 verso 6 porque sepultou mas não sabe o local é meio que um paradoxo mas por que não sabe o local porque aí o Josefus nos ensina historicamente mas houve uma transladação ali ele foi até o local só que ele foi transladado e foi dito ao povo que ele morreu é essa morte a qual foi anunciada porque quando você morre você desaparece da presença de todos como o Moisés desapareceu e ele disse que ia morrer então é melhor trazer o povo assim ele morreu e nós não sabemos onde porque os anjos que sepultaram o corpo dele porque alguém ia perguntar mas onde é que vocês sepultaram ele não, peraí a gente não sepultou ele sabe que subiu até o monte mas como houve uma suposta transladação e nós vemos que ele apareceu com Elias ali no monte da transfiguração então nós trabalhamos com o pressuposto né bispo que o relato histórico de José está em consonância com a bíblia com a bíblia justamente a gente aqui está apenas pegando os escritos de José para dar um lastro nos textos bíblicos e refutar a questão do kardecismo e a gente ter uma ideia melhor assim mais aberta mais arejada que ele consiga entender para que não entre muito em contexto de achismo e filosofia né bispo nós estamos trazendo aqui bases bibliográficas José foi um grande historiador acho que os maiores documentos extras bíblicos fora da bíblia está em José então assim nós estamos trazendo uma luz diferente uma visão diferente talvez que os nossos ouvintes nunca tenham ouvido né bispo outra coisa que eu estava pensando antes de vir ao programa o Moisés estava acostumado com isso exatamente porque na primeira chamada dele para subir no Sinai teve o mesmo episódio o eterno convoca ele é uma convocação para que ele vá lá para conversar com ele e ele faz a mesma coisa o povo fica embaixo os acion depois Josué acompanha até um certo termo e de lá ele entra sozinho na nuvem fica quantos dias? 40 dias 40 dias agora vamos agora para a racionalidade exatamente 40 dias sem comer e sem beber qual ser humano que aguenta? o corpo humano não ia aguentar se não tivesse uma intervenção divina com certeza eu acredito eu aqui quem está falando da minha do meu pequeno entendimento eu acredito que houve uma ação do eterno no corpo de Moisés eu também acredito naquela hora para poder ele suportar até porque o contato direto com o eterno ali não poderia estar em um corpo físico normal exatamente inclusive nós podemos observar que aquela acabou a glória ela cobriu ele e quando ele voltou do monte ele voltou com aquela luz que era justamente o resultado do tempo que ele ficou na presença do eterno que corpo e sangue não aguentaria a carga de santidade porque o próprio eterno através de Yeshua mostra o modelo do tabernáculo para ele e fala da Torá e daí por diante são 40 dias não são 4 e nós podemos observar isso que a mesma essa mesma glória cobriu Cristo e Yeshua no monte da transfiguração alguns historiadores até creem que o monte da transfiguração é o monte de Tamor lá na Israel e nós podemos ver que essa mesma glória cobriu ele então Moisés e Elias se eles foram transladados eles estão em algum local aguardando com uma cobertura celestial para que não sejam já que foram transladados ou modificados exatamente para quem é transladado como todo mundo sabe do arrebatamento há uma necessidade bíblica de uma transformação do seu corpo toda a questão de carne e de sangue de ser transformado por um corpo incorruptível e imortal exatamente o que fica a questão muito básica se Moisés e Elias forem as duas testemunhas de Apocalipse 11 houve uma certa cobertura assim nós podemos trabalhar com esse pressuposto houve uma certa cobertura mas dá a entender que eles não estão imune a imortalidade eles não estão imune a morte voltando porque eles vão morrer ainda isso aí é muito fácil de explicar Yeshua Yeshua se desrevestiu de toda glória muito bom e não veio aqui em carne e sangue e aquele que disser que ele não veio ter o espírito antemachia do antemachia e ele não morreu e não recebeu de volta muito interessante não é verdade então essa questão dessa mutação dessa mudança de corpo físico isso é uma questão que o eterno tem domínio sobre isso eu creio também porque já que foi ele que criou o homem ele faz nascer faz morrer faz mudar faz o que ele quiser exatamente não é verdade porque em Yeshua nós encontramos as respostas exatamente aí de repente por exemplo lá no monte da transfiguração Yeshua estava em carne e foi transfigurado sim e voltou para carne de novo eu vi uma 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 assim assim eu achei bastante filosófica né sim de uma pessoa que diz que João Batista era Elias né e quando houve ali em Mateus 27 aquela ressurreição né os túbulos se abriram tem muitas pessoas que utilizam filosoficamente que não tem comprovação bíblica para isso que Elias também ressuscitou ali né e o Elias era o próprio o João Batista era o próprio Elias né o que o irmão acha dessa visão filosófica isso é reencarnação né não existe dentro do conceito bíblico e do nosso entendimento exatamente que um ser outro é o prosseguimento de um ministério exatamente que um recebeu a mesma carga assim como Eliseu continuou o processo ministerial de Elias e as pessoas dizem assim né bispo será que então as profecias erraram porque ali em Hebraico está Eliarro né eu tenho uma vertente que é uma solução para resolver esse problema porque o os nomes em Hebraico possuem significados né então por exemplo cada nome de um hebreu possui um caráter de Deus na pessoa né então por exemplo Eliarro né tem três letras que possuem no nome de Deus ali que significa Adonai Deus Adonai é Deus né para que o pessoal entenda um pouquinho que a gente ligou o rádio agora quem entende o nome de Deus a palavra fala do tetragrama as palavras em Hebraico as quatro consoantes Ud Rei Vav Rei né as pessoas conhecem como Jeová né é traduzido transliterário foram andando andando até a portuguesar por Jeová exatamente mas é uma palavra que não há como se traduzir é um erro de transliteração tentar traduzir o nome do Eterno porque são quatro consoantes depois que colocaram os sinais maçorais para melhorar alguma coisa aí e esse tetragrama que nós estamos falando é isso que você está falando agora do nome de Eliahu sim existe três dessas letras das quatro dentro desse nome exatamente exatamente e ou seja possui um significado né Adonai é meu Deus né então ou seja se Adonai era o Deus de Elias né Adonai também era o Deus de João então por exemplo era quando Cristo fala que esse era o Eliahu que devia vir é que o mesmo espírito que estava em Elias estava em João Batista né então é uma solução muito simples para a gente estar explicando em cima disso né mas nós sabemos que o judeu estava esperando o verdadeiro Elias mesmo né não apenas aquela pessoa que estava só com o espírito de Elias assim começou a esperar o machia exatamente e não receberam o lixo pelo menos grande parte deles estão esperando né que os messiânicos que a gente deve até abrir um parêntese aqui agora que os messiânicos são os judeus que entenderam a nova aliança em Yeshua os seus ensinos e passaram a ser seus discípulos no caso de todos os apóstolos da época né todos aqueles que seguiram que não foram apenas todos mas setenas e depois se tornaram assimilhados e esse ensino chegou até nós hoje através dos ensinos do Rabino Shaul apóstolo Paulo pregou aos gentios nos alcançou por questão profética até do livro que ele escreveu aos romanos no capítulo 11 que nós seríamos galhos enxertados na Oliveira Verdadeira que é Israel que as pessoas confundem que é Yeshua isso eu estava até explicando hoje tem uma pessoa que acompanha a nossa programação na nossa congregação e ela estava me perguntando sobre os judeus rejeitou Cristo ou não né e eu falei para ela assim a liderança que é o Sinédrio que é composta por fariseus e saruceus rejeitou mas a população não uma prova bíblica disso é quando ele desce do Domonte e manda seus discípulos pegarem aquele burrinho ali né que é o cumprimento profético de Zacarias 9 o povo ele entra na cidade o povo começa a gritar em português Osana né só que a palavra Osana vem do hebraico Oxaná que significa salva-nos sim é a mesma palavra que era citada em Tabernáculos quando fazia as questões clamando a vida do Messias por salvação então ou seja a população aceitou ele como Messias se o pessoal entendesse a questão da Haggadah que são parábolas do século mau sermão não do mal lavrador é do mal lavrador é Lucas 20 vai entender que é a liderança religiosa que está sendo rejeitada rejeitou e está sendo rejeitada e não a nação de Israel exatamente tanto é que Yeshua nos últimos dias ele vai ao cume lá perto de Jerusalém ele ora para a cidade de Jerusalém fala Jerusalém 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 sim que rejeitasse os professos ativiados e apedrejasse aqueles e tal quantas vezes ele está falando para uma cidade não está falando Israel 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 inclusive Lucas 20 se não me falo a memória ao verso 19 é bem claro e os principais dos escribas sabiam que estavam falando deles então o contexto nos ensina muito bem isso existe um contexto que está até no livro de reis quando a liderança de Israel pecava toda a nação sofria a consequência correto e isso servia também quando a nação pecava mesmo o rei sendo justo a nação sofria no caso a consequência como a liderança ali pecou isso refletiu na nação sempre é listo ou melhor a legalidade que é da cabeça para baixo de cima para baixo então se os nossos governantes no Brasil errarem nós vamos vamos sofrer aliás estamos até sofrendo estamos sofrendo a exceção que está aqui pois é só que não entende a questão bíblica e espiritual que não vai entender que esse momento nós estamos passando de tanto problema do país tanta peste tanta doença tanta situação é justamente parte de erro por ter errado contra Deus e o seu povo que é Israel e é utilizado muito o texto de João capítulo 1 ele veio para os seus e os seus não receberam só que a pessoa não continua lendo aí fala lá no verso 12 não fala na memória mas todos que o receberam tiveram o direito chamado filho de Deus ou seja veio para os seus mas quem é esse seus aí? a liderança mas todos que o receberam tiveram o direito chamado filho de Deus então assim não houve houve uma parte de rejeição mas nós temos vai entrar em outro estudo não tem como a gente não vai ter tempo mas nós podemos abordar esse assunto até outro dia se nós lemos o contexto de atos nós vamos ver que a grande maioria recebeu se a gente tirar o óculos de Roma deixar de ler a Bíblia com o óculos Romano o grego Romano essa teologia que temos aí comprometido e colocarmos o óculos de Deus dentro da visão que o Senhor quer na Torá a gente vai entender justamente o que você está falando aí veio para os seus os seus o rejeitaram mas todo aquele que vai ser que o Senhor tornou filho de Deus ele estava falando para quem? as pessoas utilizam isso que são todas as pessoas da terra logicamente e se estende mas para o momento da hora que foi escrito está falando para Israel exatamente provavelmente ali como o Evangelho de João foi escrito um dos últimos Evangelhos o texto autógrafo o mais antigo data do ano 110 depois de Cristo já no segundo século mas o texto original provavelmente deve ser do ano 95 então vamos trabalhar com o pressuposto que Israel já estava destruído e o judeu foi para a diáspora então ele estava falando para duas plateias ali a plateia porque diz o Evangelho ele veio primeiro para o judeu e depois para o grego então ele estava falando para duas plateias ali na diáspora o grego e o judeu que estava na diáspora que foi expulso de Israel então ele estava falando para duas plateias nós sabemos que é duas plateias porque ele usou uma palavra grega que é logos ele usou um termo logos que é uma literatura que era muito usada por Zenão que era um filósofo então nós atrapalhamos com o pressuposto que era duas plateias o judeu da diáspora e o grego da época ali agora Kesto a gente está se aproximando do final do programa são 20 horas e 48 minutos só temos mais 12 minutinhos de conversação com o nosso ouvinte espero que as pessoas estão conseguindo entender aquele que tiver alguma dúvida nós temos aqui o número do WhatsApp da rádio exatamente para quem está fora de São Paulo é 11 954615610 muito bem se quiser entrar em contato agora com o WhatsApp da rádio Líder dos Vários nota aí é 11 para São Paulo 954615610 você tira aí a sua dúvida nós estamos aqui para elucidar qualquer dúvida que você tiver e a gente pegando estendendo isso para para Judas o versículo 9 que só é um capítulo né o versículo 9 mas é muito rico que trata justamente essa questão de Moisés o corpo de Moisés de Anjos e tal existe um fato histórico que Origines no século 3 chegou a declarar declarar que Judas escreveu o versículo 9 veja bem o que Origines falou no século 3 Judas escreveu isso no versículo 9 eu vou já ler daqui a pouquinho para os ouvintes baseado em escritos judaicos da tradição judaica no livro do testamento de Moisés ele disse que Judas tirou o versículo 9 baseado nisso aí que é uma questão da tradição judaica e atestado por Origines então o Judas está falando de um fato a qual a tradição está trazendo ao longo do tempo um acontecimento e do qual foi escrito de uma forma mas a tradição está falando outra coisa sim falando alguma coisa aí ou que enquanto eu vou procurar o versículo 9 aqui de Judas está ok com certeza esse livro é um livro que está perdido e nós podemos observar que não estava somente escrito nesse livro do novo testamento que fala do testamento de Moisés mas quando nós utilizamos também o Targum Targum são as traduções para o doeto hebraico para o aramaico que data do século 6 existe a escola de Jerusalém a escola de Babilônia que escreveu então data do século 6 antes de Cristo ou seja 600 anos antes de Cristo já tinha história semelhante sobre isso e cita que ele realmente foi transladado também e nós até trabalhamos com o pressuposto que Flávio José ele pode ter tirado esse 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 entendimento dessa tradição ou do ou do Targum ou desse livro que no caso foi citado por Origines então o castro há uma carga muito forte de entendimento e de afirmação sobre transladação exatamente muito forte dentro da tradição entendeu dos escritos coisas sérias nós estamos falando de Cepto Aginda nós estamos falando de Vulgata nós estamos falando de Targum nós estamos falando de coisas 600 anos de tantas coisas nós estamos falando de fontes fidedignas que atestam o conhecimento e apontam para uma transladação igual foi com Elias aconteceu o mesmo com Moisés exatamente é uma coisa que é atestada por eles e não uma morte física com o corpo levado para a sepultura e enterrado como é o comum que todo mundo conhece que está escrito desse jeito e é muito interessante né bispo que nos ajuda a entender Mateus 17 porque ele está vivo né sim não está morto está vivo então o que nos ajuda a acreditar nesses relatos históricos extras bíblicos é o texto de Mateus 17 que nós cremos que é um texto inspirado por Deus sim lógico e ele vem de igual para igual com Elias exatamente entendeu de igual para igual com Elias vem as duas as duas personagens duas figuras ali e tal e de repente o Espírito revela a Pedro que é Moisés e Elias exatamente não tem problema não ali é Moisés e Elias eu tenho certeza absoluta porque não tem como você cuidir disso né se não o senhor tinha arrumado outras pessoas então não tinha revelado a pessoa a Pedro não sei exatamente somente Elias porque se nós não cremos dessa forma nós vamos ter que dar ênfase ao Espiritismo né sim e nós não não cremos que pessoas mortas venham a falar com os vírus eu vou ler aqui o versículo 9 de Judas fala assim quando Miguel um dos principais mensageiros que o pessoal conhece como anjo nas literaturas também mensageiros disputou com o adversário no caso a Satanás acerca do corpo de Moisés não ousou fazer acusação ofensiva contra ele mas disse Adonai te repreenda é uma coisa que aqui está dizendo que esse mesmo corpo de Evarim 34 que foi receptado agora está tendo uma peleja exatamente a respeito desse corpo aí quem vai ficar exatamente quem vai ficar com ele puxa pra lá puxa pra cá exatamente e a questão é tão divina que o mensageiro do Eterno fala assim Adonai te repreenda sim e faz uma conexão muito grande com a história de Flávio José e conecta também com o que está escrito no Targum também é muito interessante porque aí você vê que as coisas começam a ficar alinhavadas não fica nada solto é nada solto eu acho que o que foi dito aqui né bispo já contradizeu o cardecismo é porque se o cara consegue ter uma ideia de que ali no mundo da transfiguração tinha um morto exatamente pode esquecer a história exatamente esquece essa conversa porque se você está dizendo que ele é morto porque lá em Devarí disse que ele morreu e foi acceptado nós estamos trazendo dados aqui para refutar a ideia e trazer uma base de conhecimento muito interessante esse conhecimento e muito bom e é bispo e quem quiser depois estar reprisando esse estudo aqui né tem o nosso acesso do canal do Youtube a caminho do reino a página do Facebook também que vai estar disponível esses vídeos para o pessoal fazer reprisar e até nos fazer perguntas pelo celular que você passou aí correto então aí o que é isso agora para a gente ir caminhando para o final que estamos indo nesse Apocalipse 11 fala das duas testemunhas muito interessante do meio para o final da última semana de Daniel que é muito importante tratar desse texto aqui porque está dizendo que as duas testemunhas virão estarão aqui na Terra no momento crucial de grande tribulação e é bom a gente já levantar aqui a bandeira com certeza porque as pessoas falam que não vão passar por tribulação que vão para o céu antes disso e nós estamos aqui para dizer que o texto sagrado diz que não aqui Apocalipse 11 diz muito bem que está nos 1260 dias são os 3 anos e meio final da grande tribulação o povo está na Terra os habitantes está havendo muita peleja muita dificuldade mesmo como o próprio Yeshua tinha profetizado de Mateus como o Dante nunca houve e daí as testemunhas do Eterno estão aqui com também poder igual Moisés esteve no Egito ali para transformar água em sangue o próprio texto diz que ele teria autoridade de transformar água em sangue e ferir a Terra com todo tipo de praga quantas vezes desejasse para mostrar o poder do Eterno essas duas testemunhas tem que ser pessoas até porque vai se locomover da ordem à natureza e algumas coisas que tem que profetizar o reino que está vindo e combater a questão das trevas e tal elas serão mortas o texto diz que elas serão mortas pelo anticristo só que quando essas testemunhas morrerem soará o sexto sofá que é a sexta trombeta exatamente como o apóstolo Paulo diz que a igreja é arrebatada no sétimo que é no sofá final então ninguém foi arrebatado ainda exatamente isso que é muito interessante está bem claro aqui no texto depois que essas testemunhas morrem são ressuscitadas e o Senhor fala assim subam para cá que é justamente uma prefiguração do arrebatamento que já aqui não é a igreja que está subindo são elas que estão subindo exatamente já para dizer a questão do arrebatamento no versículo 15 fala assim o sétimo anjo tocou o seu sofá a sua trombeta e houve fortes vozes dizendo o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Messias Yeshua e ele reinará para todos então o trabalho dessas testemunhas que a gente crê que é o Moisés e o Elias porque eles vieram no monte para testemunhar primeiro foi o testemunhar um no deserto da Torá e depois Elias testemunha é o testemunho através dos profetas aí vem depois o monte da transfiguração com Yeshua testemunhando ele como filho de Deus e no final de todas as coisas trazendo o testemunho final do poder do eterno do reino que vai vir através de Yeshua e do cumprimento de todas as profecias até fortalecer um arrependimento em massa correto porque se o povo gosta de milagres o povo não gosta de milagres milagres assim de grandes maravilhas e a situação que está o mundo hoje vai precisar de um testemunho muito forte para as pessoas creirem não tem gente que precisa ver para poder crer exatamente se o anticristo por satanás está fazendo grandes maravilhas e convertendo muitas pessoas as testemunhas vão estar aqui fazendo maiores coisas exatamente para dizer que o que é de Deus e o que não é de Deus então a gente tem que ter Deus e tem coisa que é de Deus e tem coisa que não é de Deus e quem está atento nas profecias vai entender que ali é as duas testemunhas que foram trasladadas pois é aí justamente elas podem vir para a terra vamos voltar aqui usando Yeshua se elas foram trasladadas tem corpo transformado e volta em carne e sangue para a terra Yeshua veio do mesmo jeito exatamente depois aí eles morrem e sobem aí são ressuscitados aí tem que também ser transformado novamente como Yeshua foi ressuscitado e subiu e subiu então não há problema nenhum nesse texto não há conflito nenhum usando Yeshua que estava na glória se desrevestiu se tornou humano aqui foi transfigurado no monte da transfiguração voltou a ser humano morreu como humano ressuscitou recebeu o corpo glorificado para poder voltar exatamente qual o problema agora você tem que morrer exatamente ou ser trasladado está em algum lugar como eles estão esperando uma ordem para fazer o cumprimento final o cumprimento final do ministério de Moisés e de Elias é em Apocalipse acho que isso tudo foi fantástico o nome é muito bonito está perfeito perfeito glória a Deus por isso e faltam um minuto falta um minuto apenas glória a Deus para as 21 horas e estamos aqui gratos por esse instante que o Senhor nos deu muito bom e um dia a gente vai voltar aqui toda uma quarta dessa aí vai voltar agradecemos a audiência agradecemos a audiência e o bispo sempre é bom estar conosco aqui eu sei que o seu tempo é curto mas eu creio que foi uma aula hoje acho que quem tiver a oportunidade de ver o vídeo a reprise do vídeo vai aprender muita coisa sobre escatologia para quem não sabe o nosso bispo Ciro aqui ele é mestre na parte de escatologia e eu estou aqui auxiliando ele eu destaco um pouquinho na parte histórica e estou aqui fazendo um time com ele para a gente tentar solucionar problemas bíblicos e como não deu tempo na próxima a gente pode até falar de Samuel que não deu tempo de falar mas tem soluções muito simples para a gente ensinar ali também a todos que estiveram na nossa sintonia da Lira dos Vales que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua Ramachia prometemos voltar quarta-feira que vem se assim o Eterno nos permitir todos fit de baixo da brahada da bênção do Eterno e da shalom do Eterno amém Deus abençoe a todos tchau tchau